Música Adivinha quem tá aqui? É, nós de novo aqui pro povo Max Flyter e Pi Não quero bombar Não minto Mas presta atenção que cê vai escutar Pra bombar a rima tem que ser bom Tô fudido, retrocessional E pra isso demoramos dias pra arrumar um assunto legal Procura na net, ouça outras paradas A certa é foda, vida é música, uma roubada Porque ninguém entende que hoje em dia é tudo igual Rap criticando, roqueiro paga pau Aí todo mundo vai domingo legal e depois no faustão Ganha um disco de ouro, precisa vender 10% de milhão E a gente aqui sem nada O máximo é uns crap de apoio, nada mais que essa parada Calypso bombou, não tenho preconceito O que é esse lixo em um país onde o Lula é leito Sem contar com os prefeitos e toda essa merda Despreconceito o dia vai acabar Eu curto o Charlie Brown, mas não aguento mais ouvir Ela vai voltar Olha a gente aqui, tá vendo? Não tô entendendo o que tá acontecendo E eu tenho que rimar o gerúndio Pra ver se assim eu consigo ir a dar pra todo mundo Eu quero bombar, meu rapaz A vida é assim, pra tudo e pra mim A verdade dói É gostoso, te ver, nervoso A raiva te corrói Não vou mentir, vou assumir Sim, eu sou playboy Não fique triste, não existe O super herói O que é bom não vai ter Preciso repetir, não é porque isso vai se fuder Agora se isso é de fuder Imagina se meu tio fosse da MPV Meu pai é criador da Globo Minha mãe da SPT Eu já estaria no top mix e ganhando prêmios Mas eu não preciso ser bom Eu preciso ter seios E um bundão bem grande e forte Porque eu vou dar muito Até pintar a sorte É, maluco Então pra tentar ser conhecido Eu vou e lanço clipe da minha faculdade Falo mal, vocês filha da puta Nada mais que é verdade Aí fico famosinho Receio umas cantadas Mas ainda pago dois contos no busão Então pro louco a traca É, foda Então por favor se eu tô ouvindo E se não me critique Entenda maluco Tô tenso Tô quase dando xilique Rimar sobre a paz da moleza Eu vou e consigo Mas o povo quer bunda Em horário 9 da TV do Silvio Então eu falo o que quero ouvir Eu tenho que me adequar E se por acaso alguém quiser me contratar Porque por enquanto eu chamo um amigo Ele leva o computador A gente põe em cima da batida E fica bom, sim senhor A rima às vezes é certinha Às vezes não dá pra entender Mas eu sou melhor que é o Tchê E também quero ir pra TV Não vou falar bem do crime Animal da polícia Não vou falar do amor que eu passei Eu da mina quero uma delícia Eu vou rimando, acabando O que eu quiser ouvir vai ser fácil Na internet não tem encarte Mas é de graça O sucesso vai e bate É fácil parceiro Qualquer um consegue De São Paulo, ó Rio, Rio, Rio de Janeiro A vida é assim pra tu e pra mim A verdade dói É gostoso te ver nervoso A raiva te corrói Não vou mentir, vou assumir Sim, eu sou playboy Não fique triste, não existe O super herói A vida é assim pra tu e pra mim A verdade dói É gostoso te ver nervoso A raiva te corrói Não vou mentir, vou assumir Sim, eu sou playboy Não fique triste, não existe O super herói Mas Fly, Trippi A-a-a-a-records Engraçadão Transcrição e Legendas Pedro Negri